Você fez aquela tão esperada atualização no seu Android e decepção total. A interface ficou esquisita, os novos recursos não fazem sentido ou pior, o desempenho do seu celular foi para o espaço. Não precisa arrancar os seus cabelos, porque neste vídeo aqui eu vou te ensinar como voltar para a versão anterior do Android. Sim, o famoso downgrade. E tudo isso em quatro passos simples que qualquer pessoa pode seguir. Olá, eu sou o Edu, já muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Wondershare. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, clicar em inscrever-se e marcar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos ser sinceros, ninguém quer perder aquele monte de fotos, vídeos ou mensagens engraçadas que estão no celular. Fazer o downgrade vai formatar o seu dispositivo, ou seja, é obrigatório salvar tudo antes de continuar. Mas calma, não precisa se desesperar pensando que isso vai dar muito trabalho. Eu uso o Dr. Fone para fazer backups regulares no meu celular, direto aqui no computador, e não importa se você tem Windows ou Mac, é só você conectar o cabo USB no computador, apertar alguns botões e pronto. Todos os seus dados estão salvos como mágica. Bom, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e instalar aí no seu PC. Ele salva fotos, vídeos, mensagens, aplicativos e tudo mais, o que facilita bastante o processo. Depois de salvar todos os seus dados, podemos prosseguir. Vai ser necessário desbloquear o bootloader para instalar a versão mais antiga do sistema. Porém, é importante ressaltar que este procedimento pode anular a garantia de alguns dispositivos. Tem que ficar atento a isso. Mas enfim, como desbloquear o bootloader? Abra as configurações do seu dispositivo, sistema, sobre o telefone e toque sete vezes em número da versão, até aparecer a mensagem, você é um desenvolvedor. Aqui na lupa de pesquisa, nas configurações, procure por opções do desenvolvedor e ative o desbloqueio de OEM e ative também a depuração USB. Essas configurações serão essenciais para os próximos passos. Aqui começa a parte técnica de verdade, mas relaxa que eu vou simplificar tudo aqui para você. Para fazer o downgrade, precisamos do firmware, que é o coração do sistema Android. Você pode baixar isso diretamente nos sites oficiais dos fabricantes, Samsung, Xiaomi, etc. Ou então em fóruns como o XDA Developers, que tem ali uma lista bem abrangente de opções. Neste exemplo, eu farei todo o processo em um celular Samsung. No entanto, o procedimento é bem semelhante para outros dispositivos, embora cada fabricante tenha o seu próprio instalador. O site que eu vou usar para baixar o firmware é o stockroom.net. Neste site é possível selecionar a marca do fabricante e também aprender como realizar o processo de instalação das versões. Eu vou acessar a seção dedicada à Samsung, onde há informações detalhadas, como o número de modelo e outras especificações necessárias. Essas informações podem ser encontradas no próprio dispositivo. Basta acessar Configurações, Sistema, Sobre o Telefone, onde estão listados os dados importantes. A primeira informação relevante é o número do modelo, que será utilizado para encontrar o sistema compatível. No campo Digite o modelo, insira o número exatamente como aparece aqui no seu dispositivo. Outro ponto crucial é observar que existem várias versões diferentes de firmware, identificadas pelos binários, 3, 4, etc. Para saber a configuração binária do seu dispositivo, vá até a seção Versão da banda de base ou Número da versão. No código exibido, identifique o binário contando os números de trás para frente, é o quinto. Além disso, preste atenção nas letras específicas que aparecem, pois elas também serão usadas para orientar o download corretamente do firmware. Outro dado importante é o número da versão da operadora. Caso você tenha ali comprado o seu dispositivo vinculado a uma operadora de telefone, será necessário baixar o firmware correspondente. E essa informação você encontra ali nas informações sobre o telefone. Basta você rolar para baixo e você vai encontrar a opção Versão de SW da operadora. Se o dispositivo for desbloqueado e não vinculado a nenhuma operadora, o código exibido será ZTO. Agora que você já identificou o binário e a versão da operadora, procure pela versão anterior a que está instalada no seu dispositivo. No meu caso, atualmente, eu estou com o Android 13 e desejo voltar para o Android 12. Clique na opção para fazer o download e salve o arquivo .zip no seu computador. Para instalar o firmware, você vai precisar de uma ferramenta específica para realizar a instalação do sistema no seu celular. É necessário usar uma ferramenta de flash adequada para cada fabricante. Então, cada fabricante disponibiliza um software específico para fazer esse trabalho. No caso da Samsung, utilizamos o Odin. Para dispositivos Xiaomi, usamos o Mi Flash Tool e assim por diante. Então, cada fabricante tem o seu próprio instalador de flash. No meu caso, vou baixar o Odin. E no caso de dispositivos Xiaomi, o processo é bem parecido com o que vamos demonstrar aqui para a Samsung. Você já identificou o número da versão, baixou o firmware do site da Xiaomi e agora você pode seguir os procedimentos que são bastante semelhantes com o da Samsung. Será necessário extrair os arquivos do firmware que baixamos. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo e utilizando o próprio aplicativo do Windows ou uma ferramenta como o WinRAR para descompactar esse arquivo. Antes de prosseguir, é fundamental garantir que o processo de instalação não seja interrompido, pois isso pode causar problemas graves no dispositivo. Inclusive, pode deixar ele inutilizável. Então, preste atenção nisso. Certifique-se de que o dispositivo esteja com mais de 50% da bateria, que o cabo USB utilizado seja de boa qualidade e durante todo o processo, evite mexer no dispositivo, porque se houver uma desconexão, o seu dispositivo pode blicar. Isso significa que o sistema será corrompido e o dispositivo poderá entrar diretamente na tela de recuperação. Então, ele fica em loop infinito, caindo sempre ali na tela de recuperação. Embora isso não deva acontecer, não se preocupe, tá? Se ocorrer, também temos aqui uma solução que explicaremos no final do vídeo, mas, por enquanto, basta manter o celular ali paradinho, sem mexer nele, tá? E também garantir que tem bateria o suficiente para ele não desligar durante a instalação. Após extrair o arquivo, abra o Odin. Para que ele reconheça o dispositivo, será necessário inicializar o seu celular no modo Download ou modo Fastboot. Esse processo também pode variar dependendo ali da marca e do modelo do seu celular, mas existe um certo padrão. Geralmente, para acessar o modo Download, você precisa desligar o celular, conectá-lo ao computador com o cabo USB, de preferência original ou de boa qualidade, pressionar e segurar o botão liga-desliga junto com o botão de volume para baixo. Se o seu dispositivo tiver a tecla Home, segure-a também. Em alguns casos, o procedimento pode envolver o botão de liga-desliga com o botão de volume para cima. Então, para confirmar a combinação correta, faz uma pesquisa rápida aí no Google, referente ao seu modelo específico e como entrar no modo Download. No caso da Samsung, assim que você executar alguns desses passos, o celular exibirá uma tela perguntando se você deseja prosseguir para o modo Download. Basta você pressionar com o botão de volume para cima para confirmar a entrada. Com o celular no modo Download, o Odin vai reconhecer o seu dispositivo automaticamente. Você verá uma mensagem de conexão aqui no software. Agora, é só selecionar os arquivos do firmware. Um por um, clique em BL, no Odin, e escolha o arquivo correspondente, geralmente com o mesmo nome, BL. E repita os mesmos passos para as outras opções, AP, CP e CSC. E uma atenção especial aí para o CSC, porque geralmente existem dois arquivos CSC na pasta. Um CSC que apaga todos os dados do seu celular, ideal para quem quer um sistema zerado, e o Home CSC, que mantém os seus dados intactos. Então, escolha com sabedoria. Deixe a opção UserDate sem seleção, não precisa mexer nela, e por fim, clique em Iniciar. E o processo de instalação do sistema será iniciado no celular. Agora, é só aguardar. Lembre-se, não mexe no celular, porque se você mexer ali e houver uma desconexão, vai corromper o sistema, e aí o seu celular vai brincar e você vai ter que fazer ali todo um processo para recuperar esse celular que vai ficar perdido. Agora, lembra que conversamos lá no começo do vídeo sobre o Dr. Fone? Bom, ele é uma caixa de ferramentas cheia de utilitários que pode facilitar muito a sua vida ao lidar com dispositivos móveis, tanto Android quanto iOS. Funciona em celulares, tablets, é um software completo e que, com certeza, você precisa ter instalado aí no seu computador. Ele oferece diversas ferramentas, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e instalar aí no seu Windows ou no seu Mac. O Dr. Fone tem uma infinidade de recursos e nem dá para detalhar todos aqui. Então, eu vou destacar algumas das funções que eu considero mais impressionantes. Por exemplo, ele tem aqui uma opção de desbloqueio de tela, então é ideal para quando você esquece ali a senha da tela de bloqueio. Tem também a possibilidade de recuperar arquivos excluídos, como fotos, vídeos ou qualquer tipo de arquivo que você tenha apagado acidentalmente. Essa função, inclusive, já me salvou a vida diversas vezes. E, bom, outro recurso muito útil é a ferramenta para transferir todos os dados de um celular para o outro. Isso aqui é extremamente prático, especialmente quando você troca de celular, né? É muito chato você ter que passar tudo ali manualmente do seu antigo dispositivo para o novo. E essa ferramenta já facilitou a minha vida diversas vezes. Quando você vai trocar de um celular antigo para o novo, isso aqui facilita muito o processo. Mas uma das funções mais úteis e que pode ser essencial caso o seu celular fique implicado é a ferramenta de reparação do sistema. Algo assim não deve acontecer se você seguiu todos os passos desse vídeo. Mas, se ocorrer, você pode contar aqui com essa solução. Essa ferramenta não serve apenas para corrigir celulares implicados, mas também resolve a maioria dos problemas de sistema, tanto de dispositivos Android quanto iOS. O mais bacana aqui é que o processo é bem simples. Basta você conectar ali o seu celular ao computador usando um cabo USB, selecionar a opção para Android ou iOS, dependendo do caso. E o Dr. Fone mostrará uma lista com todos os problemas que ele pode corrigir. Você só precisa clicar no botão Iniciar e seguir aqui as instruções do software. Na etapa seguinte, você preencherá informações como marca, modelo e, se necessário, dados sobre a operadora. Na maioria dos casos, os dispositivos são desbloqueados, então você pode selecionar ali o ZTO. Depois de preencher tudo, é só clicar em Prosseguir. Na próxima tela, o Dr. Fone irá orientar você sobre como colocar o seu dispositivo em modo download, assim como vimos anteriormente. No entanto, ele ensinará especificamente para a marca e o modelo do seu dispositivo, eliminando ali qualquer margem de erro. Após colocar o seu celular em modo download, basta iniciar o processo e deixar o software restaurar e corrigir o problema do seu dispositivo. Eu realmente recomendo que você baixe o Dr. Fone aí no seu computador. Ele é muito útil, ele tem várias outras ferramentas aqui, tem também aqui uma opção de backup. Eu costumo salvar todos os meus dados aqui, de todos os meus celulares aqui no computador, e isso facilita bastante a vida. Inclusive, teve uma situação, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, em que eu consegui ali recuperar todos os dados que eu perdi no meu celular, depois de entrar com o celular na piscina, né? A tela ficou ali inutilizável, e eu não conseguia ver nada na tela, mas graças ao Dr. Fone eu consegui recuperar tudo, né? Eu até gravei um vídeo, como eu falei, né? Eu vou chegar aqui no card, caso você queira ver, mas eu consegui recuperar foto, vídeo, tudo, 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 porque a tela estava inutilizável, mas eu conseguia conectar ao computador, e o Dr. Fone reconhecia o celular. Então foi uma salvação mesmo. Esse software é realmente uma mão na roda e reúne praticamente todas as ferramentas que você pode imaginar. Ele é completo e indispensável para quem busca praticidade e soluções para dispositivos móveis. Espero que você tenha conseguido voltar para a versão antiga do Android. Se você ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e nós te responderemos. E claro, se você gostou desse vídeo, clique em inscrever-se, marque o sininho de notificações e deixe aqui o joinha, porque é muito importante o seu joinha. Então clica aqui, porque é muito importante aqui para o canal. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!